A Vida Vai Passar As Horas Vão Passar Eu Só Me Lembro Dos Momentos Com Você Quando Eu Conheci E Tanta Coisa Eu Vi Mas Só Ficou Esta Lembrança De Você A Imaginação Fez Uma Terra Então Onde Meu Pensamento Irá Pintar Em Quadro Em Quadro Só Pra Mim E Que Ninguém Mais Vê E O Meu Amor É A Multura Pra Você A Vida Vai Passar As Horas Vão Passar